O Corinthians tá mais tranquilão após o último boletim médico divulgado pelo Hospital São Luís. O presidente André Sanches apresentou uma melhora no quadro de encefalite viral. Não corre risco de ficar com sequelas, mas ainda não tem previsão de alta, tá bom? Dentro de campo, o técnico Fábio Carilli optou pelo mistério pra tentar levar vantagem nesse duelo contra o Santos de Jorge Sampaoli no próximo domingo. Duas escolas frente a frente neste domingo na Arena de Itaquera. O Corinthians de Fábio Carilli contra o Santos de Jorge Sampaoli. A minha escola é daquilo que eu aprendi, que eu acredito que dá certo, com a característica dos jogadores se encaixando, foi o que eu aprendi com o Mano, com o Tite. E realmente, vendo o professor Carilli assim, tranquilo, pensativo, caminhando lentamente com a bola no pé, já dá pra notar as diferenças com o oponente deste domingo. É um cara que fez um excelente trabalho na Universidade do Chile, que o credenciou ir pra seleção do Chile, que fez um grande trabalho na seleção do Chile e que foi pra uma Copa do Mundo com a Argentina. Respeito é o que não falta quando o Fábio Carilli se refere a Jorge Sampaoli. Por outro lado, o treinador corintiano é bastante crítico com aqueles que falam que o treinador argentino é sinônimo de inovação no futebol brasileiro. É um trabalho que tem que ser exaltado, é um trabalho que tá com início brilhante, mas já acho assim uma falta de respeito com o que o Fernando Diniz fez, principalmente no Aldaques, aqui pra nós de São Paulo, e nós, eu digo de mim também, muitas vezes tem a memória curta, e foi uma final recente onde tirou Palmeiras, onde tirou Corinthians e jogou pra mim melhor que o Santos. Sem mimimi, o professor confirma o que o torcedor corintiano tanto temia. Gustavo, ainda recuperando o joelho esquerdo, está fora do clássico. Não sou de ficar lamentando, né? A gente trouxe o Bozzelli aí que tá crescendo, tá entrando naquilo que é o Corinthians, tem o Love que pode jogar ali, a gente espera a recuperação dele, mas nada de lamentar e sim da moral e força pra quem vai pro jogo. Bozzelli, Wagner Love ou os dois juntos? Quem joga? Isso ainda não dá pra saber. Então já tá treinado o que vai iniciar, que eu não sei qual, e também as possíveis alterações durante o jogo. Então vamos lá, arriscando aqui um Corinthians que talvez possa iniciar o clássico de domingo contra o Santos. Cássio no gol, Wagner, Manuel, Henrique e Danilo Avelar, Ralf, Júnior, Urso e Sornossa, Pedrinho, Cleisson e Mauro Bozzelli. Que venha o duelo entre os dois times que estão invictos nos clássicos da temporada. Como é gostoso esses jogos, como envolve, independente do resultado, como mexe com a imprensa, mexe com o torcedor e mexe também com os jogadores. E é muito gostoso, cara. É muito gostoso mesmo esse tipo de jogo. Já já quem é melhor. Vamos aí fazer os dois elencos, o confronto, tá bom? No Santos, o desafio vai ser superar o cansaço. O time da Baixada terá menos de 72 horas de intervalo entre o jogo desta quinta pela Copa do Brasil e o clássico contra o Timão na Arena em Itaquera. Fernando Gavini traz as informações do Peixe. A CBF sorteou na manhã desta sexta-feira os confrontos da terceira fase da Copa do Brasil. E o Santos vai jogar o primeiro jogo contra o Atlético Goianiense fora de casa. Mas poderá decidir a classificação para a próxima etapa dentro de seus domínios. E a vaga para enfrentar o Atlético Goianiense foi conseguida na noite de ontem, com uma vitória de 4 a 0 sobre o América de Natal. O melhor em campo, Rodrigo, foi o escolhido para participar da entrevista coletiva nesta sexta-feira. O São Paulo está fazendo aquilo que a história do Santos diz, que é de jogar para frente, que é de ir para cima. A gente vem treinando sempre isso, ele fala a todo momento atacar, atacar, atacar. E acho que ontem no jogo não foi diferente, então a gente a todo momento procurou atacar e fomos felizes fazendo os gols. O próximo duelo do Santos será contra o Corinthians pelo Campeonato Paulista domingo em Itaquera. E o atacante Rodrigo espera estar em campo de novo. E, aliás, quer continuar evoluindo para poder jogar ainda melhor do que jogou contra o América de Natal. A intensidade dos treinamentos, com ele aqui você aprende muito, né? Ele conversa comigo sempre nos treinamentos, sempre me dá dicas, me dá os toques e eu vou evoluindo a cada dia. Então acho que era meio que óbvio que a cada jogo eu ia, vou jogar melhor, espero que no Clássico também eu possa jogar melhor do que foi a partida de ontem. A cada jogo eu vou só evoluindo, acho que o cara com a inteligência que ele tem não tem como você não evoluir. Uma das coisas que tem motivado o relacionamento entre Rodrigo e o técnico Sampaoli é o conhecimento que o argentino tem sobre o futebol espanhol. Será o próximo destino da carreira do atacante, que vai defender a partir do segundo semestre o Real Madrid. Desde o primeiro dia, depois que eu voltei do Sul-Americano, ele conversou comigo, ele falou para eu me empenhar bastante nos treinamentos aqui, porque tudo que ele passa aqui é praticamente o que eu vou encontrar lá. Então se eu estiver bem aqui, estiver preparado, isso a gente já vai encurtar o meu caminho de adaptação lá. Então a cada dia ele fica falando, para eu ter bastante intensidade no treino, para quando perder a bola já reagir rápido, que é uma das coisas que a gente vê nítido na nossa equipe, quando perde a bola todo mundo já pressiona. Então acho que são essas coisas que vão encurtar o meu caminho para a adaptação lá. Olha Regina, é difícil a gente fazer a avaliação porque não sabe os times, né? Pode botar reservaiada aí e tal, uma coisa do time titular, outra coisa do time reserva, não adianta, né? É difícil fazer um prognóstico, como eu disse antes, o Santos pode ir com o time totalmente reserva, porque matematicamente classificado não vai precisar se matar. Também relaxado por estar matematicamente classificado, por ter passado e muito bem na Copa do Brasil, não vai se matar. Quem tem de se matar é o Corinthians, que não está classificado, mas também tem os seus desfalques, os seus problemas. Muito bem, vamos lá para o nosso Quem é melhor? O duelo desse domingo entre Corinthians e Santos é o tema do nosso quadro. Roda a vinheta, diretor. Vamos lá, começamos pelos goleiros. No pique, hein? Quem temos aqui? De um lado o Cássio, obviamente, e do outro o Vanderlei. Regiane, quem é melhor? Vanderlei. Vanderlei? Vanderlei. Cássio. Cássio, eu desempato. Cássio. Ganhou o Cássio, um ponto para o Corinthians. Isso, olha lá o placarzinho, Regiane, olha que legal. Continuando, quem é melhor na zagueiro? Fagner ou Vitor Ferraz? Vitor Ferraz do Santos. Regiane? Eu acho que se equiparam, mas eu vou ficar com o Vitor Ferraz. Vitor Ferraz. Bom, eu nem vou votar, porque eu acho que o Vitor Ferraz, então deu o Vitor Ferraz. Decidido. Segundo zagueiro, quem é melhor? Manuel ou o Felipe Aguilar? Manuel. Fiz esse, hein? Vou jogar Felipe Aguilar para você desempatar. Passo. Passo. Aquela, passo. Felipe Aguilar. Você votou no Manuel, Rê? Voltei. Vou no Felipe Aguilar. Tudo bem. Mas o Manuel fez um gol, né? Não posso mudar. Mas está muito parelho. Está muito parelho. São muito parelhos. Está parelho. Bom, vai. Quem mais? Ah, e o Henrique ou o Gustavo Henrique? Tanto faz, tudo Henrique? Estou brincando. Quem? É verdade, é tudo Henrique. Tudo Henrique? Mas eu acho que o Gustavo Henrique está um pouquinho melhor no momento. É, ele tem o reforço do Gustavo, então Gustavo Henrique. Gustavo Henrique. Beleza, então o Santos está na frente, hein? O elenco do Santos é melhor que o elenco do Corinthians. Continuando. Quem é melhor? Danilo Aguilar ou Felipe Jonathan? Regiane? Felipe Jonathan. O Danilo Aguilar, ele erra muito. O Danilo Aguilar erra muito. Flávio. Danilo Aguilar para você decidir. Ai. Felipe Jonathan. Beleza. Quem é melhor? O Ralf ou o Alisson? Nossa, está sendo lavada do Santos, Regiane. Lava o primeiro uma vez na vida, né? O Ralf. O Ralf? É. A Regiane só estava botando no Santos, né? O Ralf viveu uma fase bastante difícil no final do ano passado. Eu vou ficar com o Ralf para não dizer que eu estou santíssima. Isso. E aí? Aí já foi Ralf também. Ralf, tá bom. E agora, quem é melhor? Ai, o Júnior Urso ou o Diego Pituca? O Júnior. Urso, e aí? Diego. Pituca? Eu vou no Pituca também. E você em casa também, vai votando. Quem é melhor? Continua, diretor. Sornossa. Oh! Jean Mota. Nem vou falar. Jean Mota. Jean Mota. Jean Mota de lavada. Se alguém votar contra, não vale. Porque o Jean Mota é o artilheiro aí do time, caramba. Estamos dando uma... Quem mais? Quem é melhor? Estamos abastecendo o Carilli pra caramba. O Pedrinho ou o Carlos Sanches? Rê? Pedrinho. Pedrinho, Flávio. Carlos Sanches. Ixi. Pedrinho. Vou no Pedrinho. Ganhou. Pedrinho. E quem é melhor? Tem mais? O Clayson ou o Rodrigo? Rodrigo. Rodrigo. Rodrigo com Y. O entusiasmo, desculpem. Não, mas aqui não dá, né? Não dá pra comparar, né? Não, é Rodrigo. O Rodrigo. Tem como. Então, Rodrigo. E quem mais? Tem mais? O Bozelli ou o Derlis Gonçalves, Regiane? O Derlis, porque eu acho que o Bozelli ainda não se achou. Mas vai se achar. E aí, Flá? Derlis. Derlis. Muito bem. Já ganhou o Derlis. Quem é melhor? Nossa, mas o Carilli vai ter uma arma. Falaram o que falaram de vocês lá. E eles fazem. O Carilli ou o São Paoli, Regiane Ritter? São Paoli, por enquanto. São Paoli. E aí, Flá? São Paoli. Você acha o São Paoli melhor que o Carilli? Acho. Esquece da Copa do Mundo na Rússia. Eu votaria no Carilli, mas fui voto vencido. Então, deu Santos 9 a 3. Veremos. Veremos em campo. E todas as emoções desse clássico, você vai acompanhar domingo aqui no Mesa Redonda com a gente. Também nós vamos mostrar o desempenho de São Paulo e Palmeiras em mais uma rodada do Paulistão. E teremos dois convidados, o técnico do Guarani e ex-técnico do Corinthians, Osmar Loss, e o humorista Beto Hora Interdiva. Boa! 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 Boa!